Está aberta ao público no Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza a exposição Mensagem aos Contemplativos Antônio Bandeira. O cearense e pintor começou sua vida de artista plástico ainda na década de 40 em Fortaleza. Antônio foi um dos criadores do Centro Cultural de Belas Artes, extinto em 1944. Quer saber mais? A exposição estará em cartaz até o dia 4 de julho. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Banco do Nordeste fica localizado na rua Condideu, número 560, no centro de Fortaleza. Mais informações, acesse bnb.gov.br barra cultura.